Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula, onde nessa videoaula iremos fazer o formulário de cadastro de produtos. Então aqui na nossa visão eu vou estar adicionando um novo formulário, então form jframe, que vai se chamar frm-produto. Vou finalizar. Agora aqui eu vou, vocês façam da maneira como eu estou fazendo aqui, então aqui eu vou adicionar uma label, colocar cadastro de produtos. Aqui quem quiser pode editar essa label, tipo da fonte, cor. Certo? Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, um pouquinho maior. Agora eu vou adicionar um panel. Vou colocar ele, a propriedade dele de borda como borda gravada. Pronto. E agora, a gente vai, para criar os campos desse formulário, vamos seguir o nosso banco de dados na nossa tabela produto. Então eu preciso, a gente definiu quando criou o banco de dados, um ID para o produto, um nome para o produto, preço de compra, preço de venda, quantidade e o ID do fornecedor, que é uma chave estrangeira para a tabela fornecedores. Bom, então vamos lá. Primeiro então o ID, nome, preço de compra e preço de venda. Então vamos lá, vou adicionar uma label, vai chamar COD, que seria o código desse produto, tá? Aqui, pessoal, eu estou fazendo bem simples esse formulário de cadastro de produtos. Poderia colocar aqui o código de barra, tributação do produto, fazer os cálculos. Porém, aqui eu vou me prender no básico mesmo, somente para estar passando o conceito. E aí é só vocês adicionarem o campo lá no banco de dados e depois colocar, aumentar aqui no formulário esses campos, colocar mais. Bom, então aqui o código. Aí eu coloco uma caixa de texto e eu vou montar aqui o formulário e já já quando o formulário estiver pronto eu volto com a videoaula. Bem, então pessoal, aqui voltando, esse daqui é o nosso formulário, eu deixei ele dessa forma. Onde aqui eu tenho o código, os campos lá do banco, aqui a gente vai trazer os fornecedores cadastrados para essa combo box. E temos os botões padrão, o novo, salvar, editar, excluir, cancelar e sair. Percebam que eu não tenho mais os botões para andar nos meus registros. Eu vou aqui nesse formulário, eu vou apresentar uma nova maneira de pesquisa. Onde aqui dentro desse botão, apertando esse botão aqui pesquisar, dentro dele eu vou pesquisar, eu vou criar um método. Que irá buscar os dados do produto digitado aqui dentro e carregar aqui nesses campos. Então, uma nova maneira e aqui uma tabela. Aqui uma nova maneira de pesquisa e aqui uma tabela. Onde será listado os campos do nosso banco relativo à tabela de produto. Onde será listado aí as informações desse produto. Bom, então aqui está a nossa camada de visão. Agora, vou criar um modelo. Então, uma nova classe Java. Aqui vai chamar modelo produto. Certo? Onde o modelo produto, ele vai possuir os campos aqui do nosso banco. Então, eu tenho do tipo inteiro o id, produto. Depois, eu tenho do tipo string, o nome do produto. Certo? Agora, aqui, opa, voltando. Tem o preço de compra, preço de venda, são do tipo real. Então, é float. Float. Nunca usem caractere especial, só relembrando. Preço compra. E aqui, float. Preço venda. Então, aqui eu vou cadastrar preço de compra, preço de venda. Tem aqui um inteiro também, quantidade. Então, quantidade produto. Certo? Estamos seguindo aqui o banco, então dá a quantidade de produto. E, aqui do tipo string, o fornecedor. Por que do tipo string, o fornecedor? Porque vai vindo o nosso formulário como sendo do tipo string, já que a gente busca o nome do fornecedor, por meio da combo box. Então, fornecedor, produto. Ponto e vírgula. Agora, eu vou clicar aqui e vou mandar refatorar. E encapsular os campos, como a gente vem fazendo sempre. Selecionar tudo e mandar refatorar. Pronto. Foi criado os gets e sets. Agora, é somente criar a classe de controle aqui. Então, nova classe Java. Vou chamar de controle produto e começar a programar. Bom, então aqui eu tenho já o formulário pronto, o modelo pronto e a classe que irá executar as ações do formulário pronto. Aqui, só ressalvando, ressaltando, aliás, você pode usar aqui desenhos, como já foi ensinado, como colocar ícones aqui nos botões. Que também personalizem da maneira como vocês melhor entenderem. Dê nome para os campos, para os textos de textos, para os campos de texto, para o combo box, para os botões e assim por diante, para facilitar na hora da programação. Bom, aqui, nessa videoaula, eu vou mais mesmo montar o formulário com vocês. Aqui, já para deixar pronto esse formulário, eu vou tentar aqui, já preencher os itens aqui do fornecedor. Ou seja, trazer todos os fornecedores para cá. Então, eu vou fazer a seguinte forma. Antes de mais nada, eu vou setar ele aqui como dispose. Use, para ele não fechar, vou dar um título, formulário. Vou colocar aqui, cadastro de produtos. Produtos e aqui no código, eu vou mandar gerar, redimensionado, centralizado. Perfeito. Agora aqui, para carregar, né? Sua combo box, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que instanciar aqui o método de conexão de banco. Então, conecta banco. Chama ele de conexão. Vai receber uma nova. O método que a gente já faz. Agora aqui, eu vou criar um método a parte. Então, vai ser public void preencher combo. Então, aqui public void preencher combo. Onde aqui eu vou fazer o conexão, ponto. Conexão. Então, eu vou efetuar a conexão com o banco. E vou fazer o seguinte. O conexão, ponto executa SQL, vai selecionar, select, asterisco, from, fornecedores, order, by, nome, underline, fornecedor. Agora aqui, deixa eu só verificar aqui no banco se o nome da tabela e do campo está certo. Fornecedores e nome, underline, fornecedor. Perfeito, está correto. Então, ele vai selecionar, trazer para o result set todos os nossos fornecedores, ordenado pelo nome do fornecedor. Agora, eu vou fazer a combo box receber esses valores. Então, eu vou setar primeiro o result set na primeira posição. Result set, ponto, first. Nesse momento, ele vai pedir o try catch, como a gente já estudou anteriormente. E aqui, eu vou fazer um do while, certo? Enquanto, conexão, aliás, conexão, ponto, result set, ponto, next. Então, enquanto tiver registro no meu result set, ele vai preencher a combo box. Então, aqui, antes de mais nada, eu vou fazer aqui, j combo box fornecedor, ponto, remove all itens. Então, eu vou remover todos aqueles itens, item, item. E agora aqui, eu vou preencher, eu vou adicionar na minha combo box os nomes dos fornecedores. Então, j combo box fornecedor, ponto, add item, add item, conexão, ponto, result set, ponto, get string, e nome, underline, fornecedor. Então, dessa forma, ele vai adicionar na minha combo box. Agora aqui, eu vou colocar um j, aliás, é um j, j option pane, ponto, show message dialog, deixa eu ver, show, é melhor continuar digitando, né? Chegar aqui, só um minuto que eu acabei me enrolando aqui, show message dialog, aqui eu deleto esse, e aqui eu vou colocar assim, ó, erro ao preencher combo box. Bom, aqui um barra N, aliás, tem que ser aqui dentro, barra N, erro, 3 pontos. Perfeito. Vamos executar aqui, shift F6, para a gente ver. Ah, é, ele não deu certo, por quê? Apesar de ter criado o método, eu não chamei, né, o método. Então, eu vou vir aqui em cima, depois do init componentes, e vou chamar. Preencher combo. Pronto, agora é da hora que eu der shift F6, shift F6, ele vai preencher a minha combo box. F6, certo? Também é possível aqui, pessoal, só dando uma alteradinha, aumentar aqui um pouco, né? Deixa eu reformular aqui. E aqui, ó. Adicionar um botão, tá? Deixa eu editar o texto, colocar um sinalzinho de mais, alterar o nome da variável, jbutton, add, fornecedor. E aqui, dentro desse botão, eu vou fazer uma chamada ao meu form. Então, frm, fornecedor, frm, recebe new, fornecedor, ponto e vírgula, e frm, fazer a nossa chamada de formulário. Dá um set visible nele, né? True. Pronto. Agora, na hora que eu clicar, ele adiciona, eu posso adicionar fornecedores a partir daqui. E aqui, ainda, eu posso chamar o preencher combo. Aqui, junto, aqui no fim do preencher combo, na hora de que fizer isso, eu mando ele fazer o seguinte. Conexão, ponto, desconecta. Da mesma forma, Ctrl Z, Ctrl V, se ele cair no cat. Então, Ctrl Shift F, tá feito aqui. Então, agora, clicando aqui no Shift F6, eu tenho o seguinte formulário, onde na hora que eu clicar aqui, eu posso ter acesso ao meu cadastro de fornecedor e cadastrar novos fornecedores. Aqui, no formulário de cadastro de fornecedor, vocês perceberam que eu fechei o formulário e ele fechou o programa todo. Aqui, eu tenho que colocar Dispose. Em todos os formulários que a gente fez aí pra trás, tem que dar uma checadinha, ver se essa opção está como Dispose. E dar um título pra ele, né? Cadastro de fornecedores. Bom, é isso, pessoal. Agora, ao executar aqui o formulário de cadastro de produto e clicar aqui no nosso fornecedor, eu posso fechar que ele não fecha o programa. Percebam que ele está cortando o nosso fornecedor na hora que expande ele. Então, é só dar uma reajustada aqui nos itens, deixar uma folguinha aqui, ó. Como eu fiz aqui, ó, nessa lateral, que vocês vão perceber que na hora que eu der Shift F6, ele vai se autoajustar melhor. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Essa semana que passou não teve plantão de dúvida, porém eu vou estar lançando o plantão de dúvida que era pra ser sábado. Nessa semana, então, aguardem, tá? E qualquer dúvida, deixem nos comentários do vídeo ou na nossa página lá no Facebook. Não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook. Isso ajuda demais. Também dá seu joinha aqui no nosso vídeo. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscrever. Para acompanhar essas e muitas outras videoaulas que estarão por vir no canal. E na próxima videoaula estaremos aí dando funcionalidade a esse formulário, tá? Espero que todos tenham gostado. Agradeço a todos os que acompanham aí o canal. Dá uma força muito grande pra gente estar continuando com esse trabalho. E logo após o curso de Java, estaremos fazendo aí um novo curso. Então, eu estarei elaborando uma espécie de votação, tá? Então, pra terminar esse curso aqui, eu vou fazer o formulário de a venda. Certo? Relatórios. E estarei finalizando aí o cadastro de produto, o cadastro de produto, não. Esse curso de Java, uma vez que com esses conceitos, o básico a respeito de programação de Java, eu consegui passar pra vocês e isso era o meu objetivo. Bom, uma boa noite a todos e até a próxima videoaula.